Tu tá enrolando o nosso rumo, não quer me assumir, mas quer me pegar de novo Ou você desce do muro, ou eu mesmo pulo e tu não vai gostar Se não quer exclusividade, então deixa logo a pila andar Decida se vai embora ou... Vai me largar na cachorrada, cheio de novinha Balançando a roupa, fazendo sapadezinha É a pegada do momento, tu tá enrolando o nosso rumo, não quer me assumir, mas quer me pegar de novo Ou você desce do muro, ou eu mesmo pulo e tu não vai gostar Se não quer exclusividade, então deixa logo a pila andar Decida se vai embora ou... Vai me largar na cachorrada, cheio de novinha Balançando a roupa, fazendo safadezinha Vai me largar na cachorrada, cheio de novinha Balançando a roupa, fazendo safadezinha Decide bebê Se você vai me assumir ou se você vai embora Pegada X Você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha nesse relacionamento Foi eu sem de outro Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não resistir Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha nesse relacionamento Foi eu sem de outro Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Pegada X Sente a vibe Essa mina ela me deixa doidão A hora ela me quer depois some Mas quando a gente se tromba é assim O fogo dessa mina me consome Essa mina ela me deixa doidão Uma hora ela me quer depois some Mas quando a gente se tromba é assim O fogo dessa mina me consome Tome que tom, tome, 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 tome Tome, 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 tome Could you go with a spread of nuamenteie? Eu sempre sei, I'll let you come strong Boy, I wanna hold on up this way If you need me, let me come strong Let me come down, let me come down Pressure, pressure Let me come down, let me come down Let me come down, let me come down Assim, ó Essa mina, ela me deixa doidão Uma hora ela me quer, depois some Mas quando a gente se trompa é assim O fogo dessa mina me consome Essa mina, ela me deixa doidão Uma hora ela me quer, depois some Mas quando a gente se trompa é assim O fogo dessa mina me consome Dessa Tome, que tome, tome, que tome, que tome Tome, que tome, tome, que 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 Pegada X, bebê Você já sabe qual é, quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé, pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é, é só ir seguindo a marginal Passa o shopping da tua fé, já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir pro cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então faça Seguir todas as regras deixa a vida sem graça Eu não sei o que inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Faço coisas que eu não faria Faço coisas que eu não faria por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar E quando eu te vi eu tava bem louco Bate a garrafa, faltava bem pouco Chá doce, chá doce, uísque, água de coco A porção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Pegada X A pegada do momento Sente a vibe Quer ser minha atriz Vem, dama de verguê Passar na frente do bote Jogando o cabelo No insta, manda foto Na frente do espelho Ski, gemo no copo Louca linda Me mandando beijo Não vou aí dentro Com o trip da moda Essa foto me ama Esse boy me acha forte Esse Rolex presidente Conta as horas Essa pássima Não deixa gastar solo Minha cara de dó Não deixa apaixonada As gatas do Moro Miras do Aná Esses bicos sujos Querendo que eu caia Eu sempre guiando Por toda madrugada Peço e buconas Whisky com gelo de cor Foto pro insta Só pra espantar E vejo os Deixa os menor ronca Já que nós tamo com o tom Dentro do Aná Com cinco bandida Quer ser minha atriz Dama de verguê Passar na frente do bote Jogando o cabelo No insta, manda foto Na frente do espelho Whisky, gelo no copo Louca linda Me mandando beijo Tipo RD Tô com o trip da moda Essas partes Me ameaçam Pega da X Esse rolex Presidente Conta as rola Essa pássima Não deixa gastar solo Minha cara de dólar Não deixa apaixonada As gatas do Moro Miras do Aná Esses bicos sujos Querendo que eu caia Eu sempre guiando Por toda madrugada Peço e buconas Whisky com gelo de cor Foto pro insta Só pra espantar E vejo os Deixa os menor ronca Já que nós tamo com dor Dentro da nave Com cinco bandida Quer ser minha atriz? Sem Dama de vermelho Passando a frente do bote Jogando o cabelo No insta, manda foto Na frente do espelho Whisky, gelo no copo Louca linda Me mandando beijo Quer ser minha atriz? Sem Dama de vermelho Passando a frente do bote Jogando o cabelo No insta, manda foto Na frente do espelho Whisky, gelo no copo Louca linda Me mandando beijo Pegada X Sente a vibe O repertório de outra galáxia Desce buconas Whisky com gelo de cor Foto pro insta Só pra espantar E vejo os Deixa os menor ronca Já que nós tamo com dor Dentro da nave Com cinco bandida Quer ser minha atriz? Dama de vermelho Passando a frente do bote Jogando o cabelo No insta, manda foto Na frente do espelho Whisky, gelo no copo Louca linda Me mandando beijo Quer ser minha atriz? Dama de vermelho Passando a frente do bote Jogando o cabelo Jogando o cabelo No insta, manda foto Na frente do espelho Whisky, gelo no copo Louca linda Me mandando beijo Pegada X Se sente a vibe Diretamente de outras galáxias Pegada X Tudo que eu faço Incomoda muita gente Sinceramente eu tô Há pouco me lixando Se eu fosse anônimo E não tivesse nada Duvido muito Que alguém tava me julgando Nessa estrada eu corro E olho só pra frente Por isso mesmo eu sigo Me adiantando Liberte todos os seus sonhos Das correntes Olha só a vida Que nós tamo levado Jovens milionários Os moleque empresário Que veio da favela Sem adversário Chega até a celular Então acende aquela vela Já passei veneno Por isso que eu gasto Mesmo sem pensar No que já era Reuni algumas faixas rosa E sim um toque E enviei Ilha Bela A vida é linda Só pra quem sabe viver Nós mete embaixo É nós que faz acontecer Puta me liga Toda hora pra meter Mas sempre tô ocupado Com outras no meu apoio Mas que roleta Na chave de SP Deixei chacada As pépegadas bebê É uma noite Não vai mais se esquecer É sempre pouco Pra entender Pouco, pouco Pra entender Pouco, pouco Pra entender Pouco, pouco Pra entender Nós sempre é pouco Pra entender Pouco, pouco Jovens milionários, moleque empresário que veio da favela Sem adversário chega até a sei lá, então acende aquela vela Já passei veneno, por isso que eu gasto mesmo sem pensar no que já era Reuni algumas faixas rosas e se intoque, enviei Ilha Bela A vida é linda só pra quem sabe viver, nós mete em marcha, é nós que faz acontecer Puta me liga toda hora pra meter, mas sempre tô ocupado com outras no meu apê Nós que roleta na chave de SP, deixa enxacada as pépecadas bebê É uma noite e não vai mais se esquecer, é sempre pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Nós sempre é pouco pra entender Pegada X Pegada X É a pegada do momento Já faz tempo que me deixou Mas o coração não acostumou Sem você A saudade aqui ficou Tá me faltando você, meu bebê Eu sigo procurando de bar em bar, cadê você? Solidão tá machucando Quero você Pra mim, pra mim Quero você Pra casar, pra sempre te amar Quero você Pra mim, pra mim Quero você Diga sim 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 Quero você pra mim, pra mim Quero você pra casar, pra sempre te amar Quero você pra mim, pra mim Quero você, diga sim e as mim, e as mim Pegada X é a pegada do momento Pegada X é a pegada do momento